Olá, a Opinião Livre de hoje abre espaço para notas inspiradoras que transcendem as paredes e alcançam a alma e o coração das pessoas. Ela leva música onde o público está. No programa de hoje vamos conversar com a pianista e concertista Jaci Toffano. Muito obrigada pela sua presença, Jaci. Eu que agradeço, Silvia. Pianista premiada no Brasil e no exterior, ela divide seu tempo entre o Brasil e a França. Por onde passa, deixa sua marca como verdadeira embaixadora da música brasileira. E o que ela mais gosta mesmo é de levar música clássica para o povo em praças públicas, para as pessoas em geral, né? Jaci, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Silvia. Eu gostei que você observou uma coisa que é muito importante para mim, realmente. À medida que o tempo foi passando e eu fui percebendo a necessidade que nós temos de disponibilizar todo tipo de música para a população. Então, eu gosto muito de, eu falo que o meu sonho vai ser um dia a gente poder ligar uma rádio e ouvir tanto uma música sertaneja, quanto uma música erudita, quanto um bolero e ser aberto às diferentes músicas. Então, no meu papel, eu me acho no dever de levar, sim, a música erudita para a população. E você acha que as pessoas, elas são carentes dessa música? Eu acho. No caso, a música de um piano, que delícia, né? Muito. Elas não têm isso disponível. Então, não é que elas não gostam, mas normalmente não têm a disponibilidade de ouvir. Então, um dos maiores prazeres era o meu sonho. Então, eu já fiz projetos, assim, muito interessantes pelo Brasil, que é de você levar o piano. Aliás, eu diria que o mais emocionante foi quando eu, como eu morei muito tempo em Brasília, eu cheguei com o meu piano na rodoviária de Brasília, a hora do tumulto. E as pessoas começam com curiosidade, vão se aproximando. E eu gosto de dialogar também. Foi muito interessante. Uma hora, teve alguém que perguntou assim, mas você toca um bolero? Toca, sim. E começaram a dançar um bolero. E foi muito bonito esse momento. Quando terminou, eu disse, agora você vai ver um Debussy e vai ver que é tão bonito quanto um bolero. E todo mundo ficou muito atento ouvindo o Debussy. Olha que coisa linda. Ô, Jaci, deixa eu só entender. É engraçado a gente estar falando aqui de piano, né? Ela é uma pianista. Aí, de repente, ela fala assim, aí eu cheguei lá na rodoviária em Brasília com o piano. Oi? Como que foi isso? Então, a gente já começou assim, né? De repente, você estava lá, você estava, né? O pianista é aquela paixão, é aquela troca com a música, mas é realmente no lugar mais reservado. A gente falando que você gosta da praça, de levar para as pessoas. Como foi, então, essa tua ideia de colocar um piano nas costas, vamos dizer, e levar na rodoviária? Olha, é uma história, né? Eu tenho uma história de vida. Então, você vê desde a minha paixão, que eu sei que é um assunto muito relevante, principalmente para um músico, que você tem que realmente começar a cultivar desde criança. Mas eu, assim, todo esse convívio que eu tive, principalmente tocando em teatros, tocando em sala, eu estreei em São Paulo com o maestro Eliazade Carvalho. Só isso, né? A estreia já foi essa. Tempo do teatro municipal, da cultura artística. Então, tudo isso era muito bonito, mas eu acho que principalmente pela minha vivência na universidade, eu lecionei muito tempo na Universidade de Brasília. Eu acho que essa vivência acadêmica, também os projetos que eu fazia de extensão na universidade, me fez ter um contato muito grande com uma população rural de Brasília, onde eu sentia que o grande lance, a grande missão que eu tinha era de disponibilizar a música clássica para essas pessoas também. Então, começou a nascer o sonho, só que você tem que viabilizar. E, nesse sentido, eu sou muito aberta à modernidade. Então, para você levar um piano na praça, um piano tradicional de cauda, é um pouco difícil e tem muitos custos. Além do mais, você depende de uma ampliação. Então, nesse sentido, eu sim sou muito aberta e agradeço a tecnologia que hoje nos oferece, versões de pianos virtuais, que são eletrônicos e que você leva facilmente para os locais. Bom, falando nisso, vamos assistir um pouquinho, só para você entender como funciona essa interação dela com o público na praça. Vamos colocar um vídeo para a gente curtir um pouquinho a Jaci. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está reconhecendo? Quem que é? Gravada por Leandro Leonardo, temporal de amor. Então, isso foi logo após um bar, após uma outra música erudita que veio antes, que veio depois. Ali foi na minha cidade, em Jaú, sou nascida em Jaú. É verdade. Bem no centro, no coração de São Paulo. E eu estava me lembrando de uma coisa que eu acho interessante observar. Num local público como esse, uma coisa que me chama muito a atenção, me encanta muito. Não existe uma obrigatoriedade, um ritual de uma sala de concerto onde você entra e você fica lá. As pessoas, às vezes, estão passando e são levadas, são atraídas pelo som, chegam lá e ficam até o momento que elas querem. Às vezes, estão só passando, seguem seu caminho. Isso me encanta muito, essa espontaneidade que permite os locais públicos como esse. Você acha que, quando você tem esse contato com o público assim, dessa forma, você, principalmente numa cidade, né? Ali, acho que em Jaú, todo mundo te conhece. Sim, sim. Aí não vale, né? Sim, uma cidade toda. Já sabe, olha lá, já cita lá na praça cantando, vamos lá. Mas, quando você sente essa aproximação com o público, você acha que falta música na vida das pessoas? Eu acho que falta, e principalmente hoje, onde nós estamos num momento, num mundo de inclusão, um mundo sem barreiras. Então, quando eu cheguei, por exemplo, na praça da República de Alencastro, no Mato Grosso, na cidade de Cuiabá, quando eu cheguei lá, e eu comecei, eu faço questão de participar do processo de... Eu levo meu piano, lá não, foi de avião, mas, normalmente, eu levo no meu carro. Eu tenho um carro, um SUV só para levar meu piano. Mas, nesse caso, eu cheguei junto com o piano, né, voltando ao Mato Grosso. E, quando eu comecei a ajudar a montagem do piano, as pessoas já ficam curiosas, elas se sentem parte disso, elas vão perguntando, eu vou dizendo, eu vou tocar para vocês e tal. Quando chegou, são surpresas muito bonitas, que só reforçam a ideia de que tocar para o público é muito interessante. Quando terminou, tinha um rapaz que eu não sabia interpretar muito, mas ele, desde o começo, ele estava me observando muito quieto. Ele era um motorista de táxi ali, que estava parado. Ele não saiu mais com o táxi, ele parou lá. Depois que eu terminei a última música, ele deu um grito tão grande na praça e disse, foi o melhor presente que a cidade teve. Ai, que lindo! Então, são coisas assim, quer dizer, fez bem isso, né? As pessoas que estavam indo pegar o ônibus, pararam, foram lá me ouvir. Cada lugar tem uma surpresa e, normalmente, as surpresas são só surpresas boas. Muitos jovens, pessoas mais maduras. Quem que curte a sua música na praça? Olha, de tudo, porque, assim, eu sou muito observadora também. E se eu, eu gosto até de ficar livre no meu repertório. Depois de tocar uma música, vamos dizer, tocar um Chopin, eu olho, tem uns jovens ali, teve um jovem em Brasília, que tinha o cabelo Rastafari, e ele veio me pedir. Eu falei, um Bob Marley pra você. Opa, de acordo com o que vem. Quer dizer, você sente, né? Tem essa troca, você sente o teu público e o que eles querem ouvir, né? Exato. E eu acho que toda música pode ser bonita, você tem que tocar com muito coração, muita alma, e tudo fica muito bonito. E o retorno dessas pessoas com você, cada vez que você faz uma apresentação? Elas vêm falar com você, o que elas te falam, né? Pois é, você sabe, tem pessoas que são mais acanhadas e tal, mas a gente vai arrumando tantos fãs ao longo desses trajetos, então é um tal de pedir desde os contatos, começa a seguir a gente. Hoje as redes sociais ajudam muito, né? Sim. Então, você passa a ter seguidores no Instagram, no Facebook, e a coisa realmente cresce e flui. Cresce. Vamos voltar então, já que a gente está falando dessa pracinha, vamos colocar de novo um pouquinho, agora um outro trecho, não é, você que tocou o Leonardo, agora acho que é outra música, né? Vamos ver. Vamos lá. Que lindo! E quando você toca essa música, esse tipo de música, também as pessoas gostam? Gostam, até porque é um chorinho, né? Aí o Ernesto Nazaré, que foi um compositor muito representativo do Brasil, muito importante para a nossa música. E é uma música alegre, levinha, as pessoas se identificam muito. Todo mundo que toca piano adora tocar essa música, né? Você viu? É, virou que... É uma música gostosa para tocar piano. É um símbolo, ela movimenta e também, você pode reparar, quando a gente vai ouvir um show, você quer ouvir melodias conhecidas. Tem coisa pior do que você ir num show e a pessoa coloca música de trabalho. É. Ah, é muito chato. Não é? É muito chato. Você pode até jogar uma ou outra, mas não todas, né? Então a gente tem que ter um carinho muito especial com o público. Quando você toca o Ernesto Nazaré, as pessoas se identificam, então é uma forma de você aproximar. Como é que surgiu essa paixão pela música? Conta um pouquinho só da sua história nessa praça aí de Jaú, na cidade de Jaú, né? De Jaú para o mundo. Isso, eu nasci em Jaú e eu tinha uma irmã mais velha, a Jussara, que tocava piano. E ela me incentivou, aliás, no começo me flagraram no piano, tocando de ouvido. Muito pequenininha, né? Cinco anos. Eu já estava lá tocando as músicas de ouvido e minha irmã, meus pais me incentivaram sempre muito. Comecei no conservatório ali de Jaú, depois fui estudar em Campinas com Olga Normanha. Então foi já uma trajetória muito prematura, muito cedo. Então comecei a ganhar prêmios em concursos e depois fui para a Júlia Art School de Nova York, onde eu fiz o meu mestrado em piano. Como que foi a saída para a Júlia Art School? Você que quis ir, você foi convidada, como foi? Foi, eu fiquei sabendo da escola, eu achava... Que é uma das mais importantes do mundo. Mais importantes, né? A gente antigamente pensava mais de ir para a Europa. Engraçado, a Europa eu escolhi depois. Mas naquela idade mais jovem, eu preferi Júlia Art School, uma concorrência, é assim uma, como eu diria, uma energia muito boa, muito gratificante, muito competitivo. Então isso estimula muito. Eu acho que para a época foi muito bom. Nova York foi uma cidade bem escolhida. e a Júlia Art School me proporcionou uma vivência e uma experiência que realmente me alicerçou pela carreira toda. Quando você diz muito competitivo, que dentro da própria escola, é isso? Dentro da... Nova York já... Não sei como está hoje, mas assim, o tempo que eu vivi era muito... Você já sentia aquela cidade que estava realmente, né, muito... Aquela energia, assim, a flor da pele. E a Júlia Art School, ela era, acredito que seja ainda hoje, muito competitiva. Então o clima era assim. Você brigava para ter um piano para estudo. E se você saísse por um pouco mais de tempo... Tinha um tempo certo, que eram 15 minutos, alguém tomava a sua sala de prática. Nossa, já se... Era assim. E muitas vezes você voltava antes, tinha um mais abelhudo que tomava a sua sala e dizia, não, 15 minutos. E às vezes era um grandão que você ficava assim. Puxa vida, mas ainda não... Ainda discutindo inglês, mas ainda não deu 15 minutos. Aí era o leído mais forte, quem tivesse mais... Agora, saia daqui. Então a competição... Nossa, eu não sabia que era tão competitivo assim. Era uma disputa muito grande. A competição começava por aí. Quanto tempo você ficou estudando em Nova York e a partir daí o que aconteceu? Depois que você foi para a Europa... Eu fiz o mestrado todo em Nova York e nesse tempo eu fiquei... Eu fui atraída e acabei me apaixonando por uma carreira acadêmica, que foi na Universidade de Brasília. Então, depois de Jaú, Brasília é a minha segunda terra. E eu fiquei morando em Brasília e passei a fazer... Além de tocar piano, eu fiz uma carreira que eu tenho orgulho e considero que foi uma carreira muito bonita, muito brilhante, como pesquisadora, como professora da Universidade de Brasília. Olha que maravilha! Quer dizer, entre... Quer dizer, o piano aí no caso ficou em segundo plano um pouquinho. Ficou em segundo. Tinha momentos em que eu arrancava, colocava ele em primeiro plano, mas era muito apaixonante e você passar a ser, na verdade, um servidor público, você tem um nome que se chama servidor. E eu servi, servi com muito amor, muito carinho e recebo esse carinho até hoje, quando eu volto para Brasília ou pelas redes sociais dos meus alunos e das pessoas com quem eu me relacionei naquela cidade. E você chegou a ser secretária de cultura da cidade de Jaú, né? Esse já foi depois, né? Eu, como ainda peguei, assim, um tempo, peguei a lei antiga, eu tive, assim, eu pude me dar o luxo de me aposentar cedo dessa carreira. Eu até tenho um preconceito de falar essa palavra, porque eu não me sinto de jeito nenhum, porque eu continuo minha missão musical. Fechou alguns ciclos, né? Deixei esse ciclo acadêmico. E a partir daí, eu fui ser secretária de cultura em Jaú. Foi uma oportunidade que eu tive também muito bonita de resgatar o carinho da minha terra e a experiência que eu tive dentro da universidade, quando eu digo que eu servi com muito amor, eu também exerci cargos administrativos dentro da universidade. Então, como uma gestora mesmo, cultural, e acho que eu fazia, eu fiz muito bem, até que pediram para eu repetir várias vezes, era eleição lá e foram três cargos, três mandatos aonde eu exerci com muito carinho a administração. Quando eu cheguei para ser secretária de cultura em Jaú, eu cheguei com uma vasta experiência de Brasília, que é uma terra muito exigente na parte política. E eu fui muito feliz na minha terra, fui muito feliz, adorei ficar lá como secretária de cultura. Muito bem. Bom, eu vou fazer um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais da carreira internacional, porque ela estava nos Estados Unidos, mas depois ela foi para a Europa e se apaixonou também, né? A gente volta já já. Um instante só. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. Cinco anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. Unip. Unip. Estamos de volta. A Opinião Lib de hoje está conversando com a pianista e concertista Jaci Tofano. E agora vai falar um pouquinho da carreira profissional. Só uma curiosidade, Jaci, quando você vai, viaja para seguir a sua carreira internacional, Jaú vai com você? Eu levo Jaú e Brasília para todos os lugares que eu vou, sabe? e agora eu estou criando a raiz aqui em São Paulo, daqui a pouco eu levo São Paulo junto. É fácil criar a raiz em São Paulo, São Paulo é apaixonante. É muito apaixonante. Como foi a sua carreira, no caso para a Europa, você no primeiro bloco, ela falou aqui de como começou na Julliard School, a competição em relação a se formar e a estudar e depois você foi para a Europa, como foi? A Europa, ao longo desse tempo que a gente está contando aqui, que eu segui uma carreira acadêmica, é como assim, ficou amortecido meio no segundo plano aquele sonho da pianista. Então, os locais aonde eu ia, e a carreira acadêmica também nos dá esse privilégio de, por exemplo, o meu pós-doutorado foi na Sorbonne, foi em Paris. Então, enquanto a gente está lá, fazendo os textos, a pesquisa... Mas como pianista? Sim, sempre na área da música. Você fez pós-graduação na música? Sim, até a minha pós-graduação foi dentro da sociologia, mas assuntos musicais. Então, eu tenho um livro editado sobre assuntos das pianistas brasileiras, e na Sorbonne foi um assunto sobre repertórios de pianistas, na década de 20. Repertórios de pianistas na década de 20? Olha que coisa mais interessante! Fala um pouco disso! Nossa, você precisa de outro bloco, Silvia, porque... Ah, não só um pouquinho! Eu vou falar, são as mulheres brasileiras da década de 20 que fizeram a carreira internacionais maravilhosas, Guilmar Novaes, Antonieta Rude e Madalena Tagleferro. Eu falei, as três que viraram símbolo de uma década, de uma época, onde a mulher sequer tinha uma profissão, mas levava o seu piano para Estados Unidos, para a Europa, para o mundo inteiro. Isso nós estamos falando de 1920? 1920. Que beleza! E você estudou isso lá na Sorbonne, ok. Eu comecei no Brasil, na própria Universidade Brasília, onde eu fiz o doutorado. E depois continuei esse assunto na Sorbonne para o pós-doutorado. Só que enquanto eu pesquisava esses assuntos, eu namorava as praças, namorava os locais dos teatros e pensava, um dia eu venho só para tocar. Então, foi um sonho que ficou adormecido e que eu pude resgatar recentemente de uma maneira mais exclusiva. Então, quando eu voltei para Paris, agora há quatro anos atrás, eu fui recebida de uma maneira diferente, porque eu queria e assim comecei a desenvolver um público e uma rede de contatos, onde eu comecei a tocar. Eu também desenvolvi alguns projetos, como arranjadora, cheguei a dirigir um espetáculo na Unesco, onde eu toquei e dirigi, foi um espetáculo musical que continha dança também. Aliás, você coloca isso como um dos momentos mais marcantes. Muito marcantes. Não faz anpassant, assim, contando assim, para, então nesse momento marcante, conta um pouquinho mais dele. Foi uma das coisas mais marcantes, realmente, porque nesse tempo eu, na França, é engraçado. Você vai, eu gosto de me doar, eu vou fundo, assim, bem fundo naquilo que eu faço, então... É para ser pesquisadora ou pesquisadora? É para ser, né? Isso. Então, vai. Então, agora eu sou a pianista e acabou que precisavam de um brasileiro que ajudasse, não só a desenvolver a... Aliás, em princípio, era só para desenvolver musicalmente uma música de Prokofiev, adaptar para um conjunto de seis instrumentos, inclusive o piano, onde eu tocaria, mais uma história de uma cinderela brasileira. Então, eu não só adaptei a obra, como fiz algumas faixas, porque virou um CD para crianças, era uma adaptação de uma coleção infantil, e eu criei algumas faixas, eu coloquei até um funkzinho, coloquei... Olha! Eu fiz uns arranjos bem bonitos. E aí foi... Chamou tanta atenção, tanto dos franceses como dos brasileiros, que a delegação da Unesco, a delegação do Brasil na Unesco, convidou para a gente apresentar isso lá. Foi uma associação, a Clé-Anchante, uma associação francesa, e eu tive a honra de ir lá dirigir, não só dirigir todo o CD, toda a obra que foi registrada, mas também o espetáculo. Nossa, mas você inovou em relação a essa cinderela brasileira. Da onde que você tirou inspiração para colocar até funk? Olha, tinha que ser uma coisa brasileira, então a gente tinha, na hora que o príncipe ia visitar os locais para achar a cinderela, a gente ficou livre, então ele foi até a favela, inclusive, para ver se achava a cinderela por lá. Então foi... Ai, que sensacional! Isso que eu falo, essa fase, assim, que a fase acadêmica foi linda, mas a fase que eu vivo hoje, ela é linda tanto quanto. E ela está, assim, me complementando, dentro da minha alma, um sonho que eu tinha, que era... Eu acho que a gente vem aqui com certos... Uma missão. São dons, né? E eu podia estar lá quietinha, em Jaú ou em Brasília, só curtindo meus amigos, mas tem alguma coisa pulsante que me fala. Você tem muita coisa a fazer e eu faço com muito amor tudo isso. E vai mesmo, né? E faz mesmo, né? Fica ali quietinho, sonho, mas tem uma hora que você vai lá e abre aquela caixinha. E assim tem sido, eu acabei ficando em Paris, porque como eu comecei a ser muito solicitada, não foi meu plano ir para ficar em Paris. Mas eu fui e comecei a desenvolver esses projetos e tocar aqui, acolá, e passei a ter uma agenda em Paris. Este ano, eu comecei a namorar São Paulo e fiquei com vontade de ficar aqui um pouquinho. E então eu estou, assim, apostando, sentindo aqui essa cidade maravilhosa. E eu sou nascida nesse estado. Eu comecei minha carreira aqui nas salas de São Paulo e eu gostaria muito de retomar isso nesse momento. É aquela inquietude do artista, né? Sim. O artista, a música faz isso, né? Faz muito isso. A gente se renova. Isso que eu ia falar, a música não deixa envelhecer. A música se renova e você se renova junto com ela. Muito. Você vê a Madalena Tagliaferro vinha lá, toda velhinha e tocava, que era uma graça, né? Eu quero ficar assim também. Ai, que linda. Você sente isso que você consegue se renovar com a música, mesmo a música sendo a música antiga, uma música de Mozart. Aliás, vamos colocar? Vamos colocar ela tocando Mozart. A música de Mozart. A música de Mozart. O Jaci, o pianista, no momento da execução, parece que ele viaja num mundo só dele, onde as emoções tomam conta. O que que passa na cabeça do pianista nesse momento? Você tem que viajar, porque quando a gente estuda, quando você está praticando, existe o estudo onde você está lendo as notas, descobrindo a partitura. Depois existe um estudo dirigido para a sua performance, para o que você quer, o que o autor queria daquela música e o que você, como você vai passar aquilo que o autor propôs. E nesse treino, você já parece muito espontâneo, mas você já tem que ter um roteiro para ver o que você quer passar. Mas é interessante porque, na hora, com o calor do público, você sempre descobre alguma coisa, passa algo mais. A emoção é maior. Você sempre modifica um pouquinho o seu roteiro. Essa é a mágica, é uma mágica que só tem para o músico, aliás, para o ator também. Não tem nas artes plásticas, a não ser que você vá pintar uma tela naquele momento. Mas é um privilégio do músico, como tem no esporte também. Ou seja, é aquele momento, vale o que você vai fazer ali. Então, você tem que estar realmente viajando com todo o seu foco ali para poder passar uma emoção diferente, o mais bonito que você tiver. E dependendo do seu estado emocional, te toca mais a música? Mesmo sendo muito treinada, muito ensaiada, aquele momento o público e a própria música te faz até chorar ou se emocionar de uma forma que você não esperava? Muito. Eu acho que até esse é o momento mais sublime, é onde você espera, é o momento que você se realiza e você está aberta para ter um sentimento diferente. Porque é a hora que você vai criar, que você vai... Eu diria assim, com hoje as mágicas, as magias da tecnologia, quando você entra para um estúdio para gravar, você pode passar uma vez, duas vezes a música. Quando você está ao vivo, normalmente a gente não gosta que grave, porque você fica entre a razão e a emoção, mas você tem que se deixar levar... Você se dá ao luxo de se deixar levar um pouco mais pela emoção para poder fazer aquilo muito bonito. Nisso você, assim, toma alguns riscos, né? Porque você se arrisca demais. Mas eu acho que a música ao vivo tem que ser assim. E quando você prepara um repertório, você estuda o público que está lá, ou você segue alguma linha, ou tem autores que você prefere mais, quem te influencia mais nessa escolha? Muito. Eu estudo muito o repertório. Você tocou assim num ponto que eu acho que principalmente a vivência, tudo que eu tenho e nesse sentido a maturidade nos traz uma vantagem. Então eu já toquei tudo o que eu tinha que tocar enquanto era jovem. Hoje eu toco o que eu quero. Adorei isso. Eu toco o que eu quero. Então eu já sei o que o público gosta. E às vezes eu estou tocando uma coisa e eu vejo... Eu vejo... Eu sinto assim o que as pessoas estão com vontade de ouvir. Eu fico louca para modificar. E se eu posso, eu modifico o repertório. Na hora? Na hora. Então eu gosto demais de ir ao local, sentir a atmosfera, imaginar as pessoas ali, saber quem são as pessoas. Eu gosto muito de ter esse carinho quando eu vou fazer um repertório. Aí é um repertório que eu vou, assim, muito feliz para o local, sabe? Mas qual que é a música que você não deixa de tocar? E aonde você vai tem que ter sempre aquela música, porque é a música que mais... Ou você mais gosta ou te toca mais. Tem alguma especial? Olha, elas modificam de tempo em tempo, né? Mas eu tenho feito... Engraçado até... Eu me lembro de um arranjo recente que eu fiz da Ave Maria, que é um prelúdio de bar, onde o Guno veio posteriormente e colocou a melodia da Ave Maria, né? Mas, normalmente, as pessoas gostam muito de ouvir. E eu toco os dois juntos, né? Eu fiz um arranjo que eu toco os dois juntos. As pessoas gostam muito... O brasileiro gosta muito de música romântica. Serenata de Schuber, eu toco. Agora, no exterior, eu gosto muito de incluir e dar um destaque maior à música brasileira. Gosto, realmente, de ser a embaixadora da música brasileira. Muito bem. E aí, aonde entra o Odeon, que todo mundo gosta. Aí eu sempre coloco algumas músicas que as pessoas não conhecem, para eles conhecerem. Desde o repertório romântico, também, dos pianistas. Maravilhoso. Muito obrigada. Olha, foi um prazer conhecer você, receber você aqui. Que você continue sendo a nossa embaixadora, assim, linda. E a música, realmente, renova e remossa. Porque você, realmente, está muito bem e passou essa energia para nós. Só tenho a agradecer, Silvia. Muito obrigada, viu? O nosso Opinião Livre de Hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, gente. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. Cinco anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.